Bem-vindas e bem-vindos, cabeleireiros e pessoas normais também, ao episódio número 28 do podcast Cabeleireiro Chique. Eu sou Gabriel Deodato, cabeleireiro chique da região dos jardins. Hoje eu vou dar uma ênfase aqui no meu look, né, que vocês estão me vendo de boné, porque eu não tô gostando do meu cabelo. Não tive tempo de cortar o cabelo. Eu acabei, hoje eu tô chegando de Roma, vim, nem descansei, passei em casa, guardei as malas, vim gravar podcast pra vocês. Não consegui cortar o cabelo antes, porque parece que quando você vai viajar, eu acho que as clientes têm a sensação de que você não vai voltar nunca mais. Então ficou uma agenda atribuladíssima. Aí voltei, ainda não consegui fazer isso. Enfim, vamos voltar aqui pro que interessa, que hoje a gente tem jogadora mulher, tá? Jogadora cara mulher no podcast. Pra dar muitos insights e jogadora cara que gosta de falar polêmica. Igual a gente sabe que todo cabeleireiro chique gosta, né? Antes da gente continuar, não esquece de dar o joinha, compartilhar, curtir, ativa o sininho pra receber notificações toda vez que tiver episódios novos. Quem assistiu o último episódio aí, dá um feedback, comenta, fala aí. Oh, e aí, curti? Não, dá pra você melhorar nisso, melhora aqui. Oportunidades pra gente, né? Bom, voltando aqui, hoje eu trouxe ela que é a veterana de Cadivel, a embaixadora mais antiga do nosso grupo. Estivemos juntos agora numa trip pela Itália. Ela lidera um time sensacional dentro de um salão chamado Espetáculo, que ela é uma intraempreendedora, né? Dentro desse espaço. E eu vou deixar com ela as palavras agora. Muito bem-vindo, Cris Ferreira, ao podcast Cabelereiro Chique. Obrigado pela presença. Ai, que lindo, Gabs. Gabriel, é uma honra participar desse podcast tão chique. É, eu tenho acompanho, eu venho acompanhando, né, os convidados e só convidados chique, né? Só gente grande. E eu jamais imaginei ser convidada, de verdade. Na verdade, você tá vindo tarde, né, Cris? A gente teve um episódio aqui que reuniu os embaixadores Cadivel. Você lembra onde você tava? Ah, é, eu nem lembro. Não sei se eu tava viajando. É, eu sei que ele não conseguiu vir. Ficou ali o espaço dela, né? A dívida dela, vamos dizer assim. E ela tá pagando hoje, trazendo muito valor. A Cris, ela é... Eu me aproximei dela agora, né? Não a conheci há muito tempo. Mas... Eu vou deixar com ela. Vai, Cris. Conta aí de onde veio, de onde vem essa paixão pelo cabelo. Pra quem não te conhece, né? Ela tem trabalho no mundo inteiro, né? Você que não sabe, a Cadivel é uma marca 100% brasileira, né? Mas tá em mais de 85 países. E agora, na Itália, eu vi vídeo dela rodando lá, numa feira que recebe cabeleireiros do mundo todo, né? A gente tava com clientes da Turquia, China, Coreia. E todo mundo vendo a cara da Cris lá, né? A própria Itália, né? É muito, muito forte. Cadivel é muito forte lá, né? Que orgulho pra gente. Conta aí de onde veio isso. Ai, Gabriel. Na verdade, eu tenho uma história muito longa, né? De muita batalha e superação. Eu sou alagoana. E vim pra São Paulo há 15 anos. E passei por muita coisa pra chegar até aqui. É uma história que eu me orgulho e eu me emociono bastante. Porque quando você vive o que eu vivi, né? No sábado, você chegar na Itália e ter aquela imensidão de marcas, né? A Cadivel tá lá e tá passando um vídeo da minha coleção, que foi lá em Alagoas. Não tem como. Sua cidade natal, né? Minha cidade natal. Ó, pra gente chegar nesse destino aqui que a Cris tá falando, né? Que a gente quer chegar na Itália, na maior feira de cosméticos do mundo. E ver a cara estampada lá. Por aqui passou muito drama, muita luta, né? Muitas dificuldades, muitos perrengues. Que eles serão desvendados ao longo do episódio. Sim. Sim, Gabriel. Teve mesmo. Eu acho que, acima de tudo, teve foco. Eu fui muito focada. Eu, como eu tava falando, eu saí de Alagoas. Mas deixei meu filho por um tempo lá. E vim pra São Paulo achando que ia ser fácil. E quando eu cheguei aqui, eu me deparei com uma São Paulo assim. Só de pedras mesmo, né? Você tem que ser muito forte pra você ficar. Qual que era a sua idade? Ah, na época eu deveria ter uns 26, 27 anos por aí. E você já fazia cabelo lá? Ah, eu comecei com 15 anos. Eu fiz um curso... Eu tenho orgulho também de falar que eu vim de uma família humilde, né? Porque hoje quem vê a Cris Ferreira não sabe de onde eu vim. O que... Se a minha família era uma família que tinha condições ou não. Enfim. E eu tenho orgulho de falar. A minha família era muito humilde. E eu lembro que a mensalidade do curso, Gabriel, era 15 reais. Mas era muito difícil, né? Muitas vezes eu não ia pra essa cidade vizinha porque não tinha o dinheiro da passagem. E eu fiz porque já tinha esse amor por cabelo. Desde sempre eu lembro que com 10 anos eu já cortava o cabelo da minha irmã mais velha. Eu venho de uma família grande. Somos em sete irmãos. E a minha irmã mais velha era a minha... A minha copaia. Alguém deles eram da beleza? Não. Ninguém. Só eu. Só eu sou dessa área. Ah, o meu pai, ele era ambulante. Ele tinha uma barraquinha de bala lá. E eu muitas vezes ficava lá vendendo as balinhas. Mas aí logo eu já fiz esse meu primeiro curso e comecei num quartinho de casa. Eu acho que como muita gente começa, né? Com uma cadeirinha, um espelho e lavava no tanque. Lavava o cabelo da cliente no tanque. E eu lembro que as minhas costas doíam muito. Imagina o dia todo ali lavando. E era desconfortável pra mim e pras clientes. Ah, hoje se eu visito uma cliente no lavatório eu já sofro da coluna, né? Imagina num tanque. Agora eu não chego nem quase perto do lavatório. É, e aí... Eu acho que outro ponto também, assim, que eu ficava louca era com o calor. Terminava de escovar o cabelo da cliente. Nossa, ela já tava toda molhada. Não tinha o conforto de ar-condicionado, né? Então, era bem difícil. E eu naquela época, eu já sonhava. Eu já sonhava, assim. Eu falava as coisas. Sem nem imaginar. Se tem uma coisa que eu não crio, é expectativa. Eu não crio expectativas. Eu vou fazendo com foco, com determinação, até acontecer. Mas eu não sou uma pessoa que cria expectativas. Naquela época, eu lembro que uma vez eu escova no cabelo de uma cliente. E eu falava, ah, um dia eu vou trabalhar num salão que tem ar-condicionado, que tem manobrista, que serve cafezinho. Eu só falava, assim. E eu acho que uma das coisas que me fez sair, tomar coragem de sair de lá, de Alagoas, foi conhecimento. Eu queria muito ser uma profissional. Ah, conhecimento. Não conhecimento que você teve lá. Conhecimento que você queria. Eu queria. Então, talvez, o que você saiu de lá foi a falta de conhecimento. Muita falta. Foi buscar conhecimento. Sim. Você veio pra São Paulo, tinha um plano? Tinha um lugar já certo pra você trabalhar? Que plano? Não tinha. Não tinha plano, não tinha... Foi uma loucura. Na verdade, até hoje eu me pergunto, como que eu fiz isso? Eu fui morar, eu vim morar na casa de duas amigas de uma amiga minha. Duas pessoas estranhas. Como foi pra você chegar no espetáculo, que é o salão que você tá até hoje? Então, essa amiga minha, que é de lá da minha cidade, já morava aqui. E o primo dela conhecia a Renata, que trabalhava no espetáculo na época. E conseguiu uma vaga de assistente pra mim. Eu lembro, voltando um pouco, eu lembro quando eu cheguei em São Paulo, eu fui visitar um salão com esse, o Naldo, que era da minha cidade também. E ele me apresentou. Ah, aqui não tá precisando de uma assistente. Ele até me falou, minha prima chegou de Alagoas, tá precisando de uma oportunidade. Eu lembro como hoje. Ela abriu a porta do salão assim, tinha um salãozinho pequenininho. Ela falou, ó, tá vendo ali aquele salãozinho? Lá eles sempre pegam gente pra escovar cabelo a cinco reais. Eu acho que dá pra você ir lá. Eu fiquei... Eu chorei nesse dia. Porque eu me senti tão, sabe, humilhada assim. Eu vim de lá achando que era cabeleireira, mas quando eu cheguei aqui, eu vi que São Paulo é outra história, né? Você tem que ter... Saber pelo menos lavar um cabelo a nível São Paulo. A exigência é muito maior. Eu não sabia de marcas, eu não sabia de nada. E o espetáculo já tinha, né? Era um salão credenciado, que era a Stase, né? Já tinha... E aí eu lembro quando eu entrei no espetáculo, eu fiquei encantada, né? Era o salão dos sonhos. Aquele salão gigante, cheio de gente trabalhando. E aí eu consegui entrar lá. Já tinha, nessa época, a Regina, o Rafa, o Bruno? Não, não. Eles entraram bem depois. Tinha o Camura nessa época, não? Também não. Não tinham. O Camura foi antes. Foi antes. Foi antes. E aí eu... Entrei lá como volante. Daí a pouco já fiquei fixa com um profissional. E naquela época, o pessoal gostava... Os profissionais, eles humilhavam bastante os assistentes. Eu posso falar que eu sofri bastante. Por ser nordestina, por tanta coisa assim, sabe? Que eu... Isso é uma coisa boa que mudou, né, Cris? Assim, pra hoje, né? Disso. Tinha muito... É óbvio ainda, se a pessoa ainda tá numa... Numa minoria, pega mais ainda, né? Mas praticamente todos os assistentes eram... É, sim. Destratados, né? Era uma cultura, né? E beliscava, e furava com o pente, puxava o cabelinho, puxava a orelha, pisava no pé. Eu acho que uma coisa assim, que me... Era bem... Era bem chato, era quando fazia de você uma presilha, né? Segura o cabelo e vai soltando e vai... E eu lembro que tinha uma cliente que tinha um monte de cabelo e eu segurava aí, os meus braços doíram e não podia soltar uma mexinha. Aí segurava os grampinhos no dedo. É. Então assim, era bem difícil. E naquela época também, eu tô falando de 15 anos atrás... Parece que a cliente gostava disso. Sério? Eu acho que elas gostavam, sabe? Elas se sentiam, né? Ah, eu tô com o mais importante. E hoje, se uma cliente vem com esse tipo de comportamento de querer humilhar as meninas... Eu não permito, Gabriel. Não permito. Porque eu senti na pele o que é você ser destratada, você ficar com vergonha... E você ir pra um cantinho chorar e não ter ninguém por você. Na época era assim. Não tinha ninguém, né? Não tinha o que fazer. Hoje, não. Eu já falo. Aqui, não. Aqui, você não vai... Não vai mexer com as meninas, não. A gente tá aqui, né? Pra cuidar de você. Então, eu não permito que você trate as meninas com ignorância. É bom. No geral, acaba... Ainda tem, né? Óbvio, infelizmente, ainda tem. Mas, no geral, isso foi passando, né? Eu lembro que na época que eu era assistente, também era... Tinha um pouco desse negócio, dessa... Dessa falta de educação, né? De tratar um assistente dessa forma, tratar mal um assistente. E aí, aos poucos, você vai... Conforme você vai crescendo, você vai tendo uma relevância, vai mudando esse tratamento, né? E a gente passa adiante isso, né? Sim, sim. A gente continua educando os nossos próximos pra eles serem como a gente. E a própria cliente também, né? Ela já começa a tratar diferente. Ela trata assim... Isso acho que até hoje, né? É assim, ela trata o assistente de uma forma e o cabeleireiro de outra, né? Sim. Sim, ainda tem bastante isso. Mas eu acho que... Que de uma forma mais leve. Você... Quando você... Passou pra profissional, Cris... Depois a gente volta a esse ponto, né? Primeiro assim, ó... Como você... Qual é o seu diferencial hoje? Eu ia pegar um ponto antes da gente voltar aqui. Qual é o seu diferencial hoje? As pessoas te reconhecem pelo quê? Eu sou... Eu sou referência em Morena Iluminada. Você é uma grande referência em Morena Iluminada, né? Sim. Eu perguntei isso já sabendo, né? Óbvio. A gente ouve muito falar. Até quando eu não ouvia falar de você, depois que eu ouvi... O assistente meu falou... Nossa, como assim? Não conhece a Cris, né? Das castanhas e não sei o quê. Não sei o quê lá, que são pouquíssimas pessoas que têm referência em castanho, né? É muito mais comum a pessoa ser referência em louro. Praticamente todos os cabeleireiros são referência em louro. Eles ficam assim, né? Sim. Mas pra você construir essa identidade... Agora a gente volta lá. Como foi esse processo pra você chegar assim? Você escolheu? Você planejou isso? Aconteceu e você abraçou? Olha, Gabriel, eu... Eu sempre gostei de... Eu sempre foquei em conhecimento. Sempre. Né? Então... Os cursos que a gente tinha, né? Das parcerias do salão, do espetáculo, né? Como o Velo, o L'Oreal. Tinha... Eu não perdi um curso. Toda segunda-feira eu tava lá. E... Tanta coisa aconteceu assim, sabe? Eu acredito muito em Deus. E eu sei que Deus já tinha esse propósito na minha vida. Mas pra isso, ele tinha que me fortalecer de alguma forma. É... Tem toda uma história, né? Por trás... É... Dessa... Desse... Dessa vitória. E aí... Me perdi, Gabi. Vamos lá. A gente tava perguntando sobre você... Como você construiu essa... Essa identidade de ser a... De castanha, né? Referência em castanhas, né? Como você chegou aqui. Sim. Você... Eu já entendi que Deus tinha um propósito ali, né? Sim. E aí... Eu lembro que eu... Era... O patinho feio do espetáculo. Vamos... Vamos falar assim, né? Eu era... Aquela pessoa que... Que o dono não acreditava. Falo mesmo. Ele não acreditava, né? Que eu ia ter sucesso. E... Enfim. Nessa época, né? Desse ponto de partida. De onde começou a história do Iluminado. É... A Regina, o Rafael e o Bruno. Trabalhavam lá no salão. E eles foram no curso do Rafael Bertolucci em Rio Preto. E eu fui também. E aí, quando eu cheguei lá. Que o Rafael começou a contar sobre... Instagram. Da importância dele. O que a gente... Que a gente atraía o que postava. Se você postasse um monte de cabelo loiro. Ia só ver cabelo loiro. Se fosse correção de cor. Era só correção de cor. E aí... E aí... Quando ele começou a apresentar as técnicas dele. Que eu vi... A... A Morena... O Iluminado. A Morena Iluminada que ele fez. Eu falei... É isso. É isso. Sabe quando você tem um insight? Quando todo mundo... Naquela época... Nossa... O Bruno, ele fazia o cabelo da Juju Salimene. Era platinadaço. Então, naquela época... Eu saí do curso do Rafa. E eu já comecei a fazer. Tentar fazer, né? É meio que... Quase que uma contramão, né? Com total contramão. Eram loiras. E era naquela época que eu fazia aquele loiro. Que se clareava num 10. E passava um shampoo roxo, né? Exatamente. Pra ficar cinza. Pra quem não sabe, aqui, né? O Rafa, o Bruno e a Regina. Trabalhavam lá no espetáculo. O Bruno, inclusive, já participou aqui, né? O Bruno de Viana. Já teve um episódio. Eu queria muito fazer um episódio com os três aqui, né? A Regina tá na Suécia, se eu não me engano, né? Agora. O Rafa é meu vizinho. Dá pra trazer, sim. Ele trabalha do lado do meu salão. E teve uma época que eles deram um boom, assim. Eu acho que eles foram um dos pioneiros a usar o Instagram de forma profissional, assim, né? Como influenciadores mesmo. Cabeleireiros sendo influenciadores. E desenvolveram um curso chamado The Secret of Colors. Que faziam correção de cores. E lançaram aquela hashtag, o loiro dos sonhos. Exatamente. Que faziam aqueles loiros de todas as paniquetes. Que passavam aquele shampoo roxo. E era loiro platinado, né? Enfim. E aí nessa, a Cris veio numa contramão aqui, ganhando um destaque, né? Exatamente. E aí, eu sempre falo, né? Eu sou hoje o resultado de muitos erros e tentativas. Você não pode, na primeira vez que você vai tentar algo novo, você não pode ter medo de errar. Ah, vou voltar a fazer o mesmo, porque eu não quero errar. E aqui eu já sei. Não. Eu era audaciosa. Eu ia tentando. Então, às vezes, ficava a mecha demais. Às vezes, ficava de menos. Às vezes, ficava só na pontinha. Às vezes, ficava mais em cima. E foi aí, tentando. Foi nessas tentativas que eu cheguei à fórmula de sucesso. Mas foi o resultado, assim, de errar no fundo de clareamento. Errar no esfumado várias vezes. Ficava marrom, aquele esfumado marrom. E várias vezes a mecha ficava cinza, porque passava do fundo de clareamento. Ou tirava antes, ficava alaranjado. Então, eu errei muito, Gabriel, pra poder ter essa fórmula de hoje. Que hoje, eu tenho variações de morena iluminada. Você quer mais, você quer menos. Você quer mais contraste, menos contraste. Mais pra cima, mais pra baixo. Então, assim, eu tenho um leque de possibilidades dentro do meu conceito de morena iluminada. Aquela coisa do inconformada, né, Cris? Você olha aquele negócio e tá inconformada. Não aceita que é errado daquele jeito, né? E vai fazer de novo. E vai fazer de novo. O que eu fico impressionado, às vezes, é quando as pessoas erram. Às vezes, vê ali que não tá bom. E vai lá e faz exatamente igual. Aí, olha que não tá bom e vai lá e faz exatamente igual. E aí, você vai ter só exatamente o mesmo resultado, né? Um exemplo que eu deixo bem claro, assim, né? Que eu vejo, quando eu vou dar meus cursos de cortes. Aí, o cabeleireiro sempre tem dificuldade pra cortar de um lado. Um lado fica bonito. E o outro lado não fica. Aí, você vai lá olhar, né? O que ele faz aqui desse lado errado? E desse lado fica bom e desse lado fica errado. E aí, ele percebe. Só que ele vai lá e ele, de novo, corta do mesmo jeito. E, de novo, corta do mesmo jeito. E sempre. Zola de conforto. Fica assim, é. Ao invés de tentar cortar pela frente. De tentar mudar o braço pra cima. De tentar, às vezes, um pequeno movimento simples. Altera o resultado. Então, assim, sei lá. Sempre a dica que eu dou, né? Pra isso é presença, né? Né, Cris? Aí, você tá ali. Presença. Eu falo, mindful, né? Você respira. Sim. Volta. E olha ali, né? Porque senão você vai no piloto automático. É. E faz igual, 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 igual. Errado. E não sai disso, né? Ô, Gabriel, mas você sabe que é concentração total. Se eu estiver lá com a minha cliente. E eu realmente, assim, olhar pra o que tá acontecendo. Eu vou sair do foco. Então, assim, eu tento realmente tá ali. Presença. É. Eu tô ali. E a cliente sente isso. Tem vezes que eu vou no banheiro respirar. Você acredita? Eu vejo que eu tô aqui. Tem muito, muito, tá? Muita milhão. Eu preciso sair. Eu vou lá no banheiro e respiro quatro vezes. E aí, você volta pro seu eixo. Sim, sim. É, às vezes é preciso mesmo. Às vezes precisa fazer isso mesmo. Mas eu, é, eu sempre fico postando meus stories, né? Eu até mesmo no feed, umas receitinhas. Das coisas que eu faço mesmo. Receitinha, mistura isso com isso. Ah, Cris, não tenho coragem de fazer. Ai, será que isso dá certo? Eu falo, gente, a pessoa nem tenta. É, nem tenta. A pessoa nem tenta e tá com medo. Ah, eu tenho medo de usar mix. Eu uso mix em todos os meus cabelos. Ah, mas eu tenho medo. E se fica laranja? Tenta. Vai em pequenas quantidades, mas tenta fazer algo diferente pra transformar a vida, senão vai continuar do mesmo jeito. Só pode, só precisa garantir que no final ela vai sair maravilhosa. Se der errado, tem que voltar pro lavatório, ajustar, dar mais uma tonalizadinha. Ah, se você tiver... Você não pode fazer uma grande merda, né? Mas se for uma merdinha, você corrige ali na hora, né, Cris? Ô, Gabriel, acho que se você tem conhecimento, você não tem medo de errar. Porque você sabe consertar. Eu sempre falo isso. Quando você tem conhecimento em tudo que você, né? Ah, eu sei cortar. Eu sei fazer minhas misturas. Eu entendo de colorimetria. Então, se eu errar, eu vou saber consertar. Agora, o difícil é quando você não investe em conhecimento, né? Só que o conhecimento, ele não começa grande, né? Ele não vem do nada. Ele não existe antes. E aí, você vai buscando, buscando, buscando. Só que se você só busca teoricamente, você só estuda, você só lê. E você espera o momento de você estar preparada. Você nunca vai estar preparada, porque a preparação, ela só vem depois da execução, né? Sim. Ela só vem na prática. Exatamente. Se você lê, lê, lê. Você pode ficar uma pessoa que entende tudo pra debater com outra pessoa, né? Vira aquela coisa de obesidade intelectual. Fica com aquela mente obesa ali. Você consegue ficar debatendo e debatendo. Mas na hora da ação, não acontece, né? Então, você tem que fazer. Consciente de que você vai errar. E de que você vai ter que consertar. Exatamente. E fazer de novo, fazer de novo, fazer de novo, fazer de novo. Até ficar bom, né? Ah, foi o que aconteceu com a minha técnica de uma hora iluminada, né? Errei bastante. Ia buscar conhecimento. Ia ajustar. Ah, dá pra ajustar, dá pra... E aí, eu fui fazendo. Eu acho que o mais importante é você ir fazendo mesmo. É praticando pra você chegar à perfeição. E aí, num próximo passo ali, né? Cris, criou a sua identidade. As pessoas estão te buscando. Porque você é a referência do Casta Iluminada. E aí, a sua demanda aumenta. Você precisa aumentar o time. Como que funciona essa sua coisa de liderança? Qual é o tamanho da equipe? Como que é o seu modelo de gestão ali? De lidar com pessoas? Que eu canso de falar isso. Que fazer cabelo, acho que é a parte mais fácil do rolê, né? Sim. Olha, de verdade, é o meu desafio diário. Liderar as meninas, o meu time, né? Que hoje tem 12 mulheres. É a parte mais difícil. Fazer cabelo, atender a cliente. Tudo pra mim é mais fácil. Mas liderar é mais difícil. Porque você tem que ser um bom líder. Você tem que inspirar, você tem que dar bons exemplos, né? Até pra você ter uma autoridade de falar, olha, não vem de cabelo oleoso, cabelo sujo, não vem de cara lavada. Então, pra isso, eu sou o exemplo. Eu chego... Eu sempre falo que há 15 anos que eu tô num espetáculo, todos os dias eu entro às 9, arrumada, meu cabelo arrumado, maquiada, bem vestida, pra atender minha cliente, no horário, sem atrasos. Então, essa disciplina eu tenho todos os dias. E aí, consequentemente, eu também tenho um time disciplinado, porque eu sou exemplo, né? E aí, antes eu trabalhava, cheguei a trabalhar com... Você tem só mulheres, não? Só mulheres. Só mulheres. Foi uma escolha ou foi um acaso, uma coincidência? Não, foi uma escolha. Eu já tinha trabalhado com alguns meninos e depois eu percebi que eu conduzia melhor a mulherada mesmo, né? Você acha que só porque você conduz a mulherada melhor ou você acha que tem uma coisa de... Também dá oportunidade, porque... Você acredita que talvez seja mais difícil por ser mulher? Já passou alguma coisa desse tipo? Sim, Gabriel. Eu acho que em todas as áreas, né? Os homens... Pra os homens terem sucesso é muito mais fácil, né? É... Quando você... Quantos convidados homens você não já teve aqui? E olha a quantidade de mulher, né? É bem... É bem menor. Então, assim, eu falei... Eu sou mulher. Foi difícil chegar até aqui. Então, eu vou dar oportunidade pras mulheres. E aí, foi daí que eu consegui montar esse time. Eu contrato. Eu treino do meu jeito. Eu ensino a minha técnica. Não somente técnica, né? Mas comportamento. A importância de você ser uma profissional que investe em conhecimento. E tem, claro, né? A prática ali todo dia. A pessoa vai evoluindo. Então, hoje eu tenho... A Amanda, que tá comigo já há quase oito anos. Ela já é... Foi a primeira profissional formada, né? Com o meu conceito de técnicas de cabelo mais iluminado, mais saudável. Então, ela foi a primeira profissional que eu promovi. E agora eu tô promovendo mais duas. E eu quero formar um time gigante de mulheres aí. Cris, qual que é a habilidade... A principal habilidade que você acha que você precisa ensinar pra essas meninas? Pra elas alcançarem uma posição de sucesso relevante como você, assim, no mercado. Não só pras suas meninas, mas pra audiência, assim. A principal habilidade que ela precisa ter como mulher, eu falo. Não vai servir pra todo mundo. Mas que a gente sabe que tem certas dificuldades, né? Ah, a principal, com certeza, é foco. Você tem que ter foco, né? Você tem que ser uma mulher focada nos seus ideais, no seu propósito. E aí, eu acho que, na minha opinião, o foco é o principal. Porque se você não tiver foco, não tem como você ir pra outro caminho ou ter um sucesso. Na minha opinião, não tem. Se você não for focada, se você não tiver disciplina e de você não buscar ali o melhor todos os dias... Eu acho que você não chega a lugar nenhum. Então, assim, o primeiro é foco. Bom, você como mulher, qual foi a maior dificuldade que você teve, assim, na carreira, desde o começo até aqui? O seu maior obstáculo aqui? Mas eu pergunto isso exclusivamente sendo mulher. Você fala assim, nossa, passei essa dificuldade por ser mulher mesmo. E eu consegui passar. Eu acredito que é a competitividade, sabe? De você ver que os homens têm essa... Olha pra você... Lá no salão mesmo, né? É um salão grande, tem vários profissionais. E aí, fica naquela competição. Eu sou a única mulher que tem uma equipe grande, que tem uma clientela grande também. Então, ver aquela competição e eles tentando ali falar, não, ela não vai conseguir... Ah, porque ela é mulher, é mais fraca, é mais frágil. Eu acho que isso, pra mim, foi um obstáculo muito grande. E assim, desde sempre e até agora. E até agora. Mas, assim, a competição é uma coisa normal que acontece, vai. Isso, eu acho que, assim, independente de ser homem ou mulher, tem uma competição, né? Entre todos. Mas só sendo mulher, você acha que as pessoas chegam em você e falam? Fala assim, ah, você não vai conseguir porque você é mulher explicitamente ou é de alguma outra forma? Ah, pra mim não tem coragem de falar. Mas de alguma outra forma, sim. Você... É como eu já ouvi falar assim, ah, desiste. Desiste porque ela não vai ter sucesso. Desiste, né? É mulher, ela é nordestina, não vai ter sucesso. Eu já ouvi isso. Eu já ouvi isso. Mas você ouviu isso de pessoas que você considerava relevante? Sim, do próprio gestor, né? E aí você tá lá com toda a dedicação, é um balde de água fria. E eu não tenho nenhum receio de falar isso. Eu lido com isso há muitos anos, né? E não é fácil, não. E aí como que você... Você lidou com isso, né? Você lidou com isso esse tempo todo. Você chegou, você conseguiu superar esses obstáculos e você chegou aqui. Pra mulher que tá ali na batalha, na luta, no salão, todos os dias. E uma hora ou outra ela vai ouvir isso. Ou se ela não ouvir isso explicitamente, ela vai passar alguma coisa que sugira isso, né? Que sugira isso. Como que você... O que você achou que te deu força pra passar disso? Pra continuar adiante? Mesmo com isso que com certeza é uma coisa que... Que traz um sentimento muito ruim, né? Provavelmente dá vontade até de desistir, né? Olha, a gente sabia que tinha polêmica, né, Cris? Toma água, toma seu tempo. Tudo isso faz parte do... De quem a gente é hoje, né? Tudo isso que a gente viveu. Isso que constrói a nossa estrutura de humano, né? Isso nos estruturou como humano. Isso te fez... Forte. Eu acho que... Eu tinha que passar por tudo isso. Pra me tornar essa mulher forte. A rainha do iluminado, como as pessoas falam. Eu acho que tudo que eu passei e ainda passo... Só me deixou mais forte. Ô, Cris, quando eu entrei pra Cadivel, né? Aí as pessoas perguntam... As pessoas falam assim... Ah, entrei na Cadivel. Eles falam assim... Ah, a da Cris? Elas acham que Cadivel é a marca da Cris, né? Você cresceu tanto ali, né? Junto com a marca. É um nome tão importante, né? No mercado hoje. E sem dúvidas, né? Que nem a gente tava falando... Ah, pra um homem é muito mais fácil. A mulher, no caso, ela tem que ser muito melhor do que o homem pra chegar a ocupar a mesma posição, né? Sim. Então, eu acho que, querendo ou não, tudo isso te trouxe força, né? E, sei lá, e de novo, se você já se recompôs, né? Voltando lá, que dica que você daria pra mulher, pra ela passar por isso? O que você acredita que te deu força, que te motivou? Olha, de verdade, eu sempre fui tão focada no meu trabalho que muitas coisas me magoaram, mas me deixou de alguma forma desmotivada, desanimada. Mas, eu acho que a persistência, sabe? Você ser persistente, você voltar ali e falar, não, eu vou dar o melhor e construir dia a dia a minha marca, a minha equipe, focar total na cliente, né? Então, assim, a dica é essa, é você ser persistente, é você tirar os obstáculos, é você entender que a vida não é fácil e você buscar forças e continuar. Sempre foi assim, eu sempre busquei, eu nunca busquei fama e nem riqueza. Eu só queria ter um trabalho bonito, só queria fazer alguém, uma mulher se sentir feliz, sair da minha cadeira iluminada, não somente a parte de cabelo, né? Porque eu vejo isso, né? Às vezes faço um iluminado tão sutil e aí aquilo já é tão grande que ela chora, eu falo, gente, mas é tão sutil o meu trabalho? Porque o meu trabalho não é muito. E chora, então, assim, eu falo, valeu a pena, né? É, o Cris, é, como você falou, né, a fama e o dinheiro, então, assim, o reconhecimento e o dinheiro acabou sendo só uma consequência, né? Você foi ali pelo trabalho duro e que nem você falou, assim, naqueles momentos de dificuldade de desistir e tal. Às vezes os meninos lá meus falam também isso, né? Nossa, eu queria ter essa motivação que você tem. Falo assim, não tem motivação. Às vezes você não tá motivado, você só faz o que tem que ser feito. Você acorda todos os dias, né? Levanta da cama de manhã e vai fazer o que você se propôs a fazer. Com motivação ou sem motivação, né? Só faz. Não é fácil, pessoal. Acho que, ah, é fácil acordar todo dia bonito, feliz, maquiado, cara. Não, você vai lá e dá o duro pra fazer o que tem que ser feito, né? É. Tem vezes que é na alegria e tem vezes que é na força do ódio, né, Cris? Exatamente, exatamente. E principalmente, assim, nós mulheres, né, os hormônios oscilam bastante. A gente tem a TPM. Imagina lidar com a minha TPM e a TPM de 12 mulheres. Da equipe, né? Então, não é fácil, né? A mulher é mais frágil nesse ponto de falar assim. Na hora que você fala, elas choram, sabe? Eu acho que nesse ponto o homem, ela é mais, ela aguenta mais pancada ali. A mulher, você tem que saber, né, conversar pra elas não se sentir de uma forma... É porque acaba sendo, né? Se você fala de um jeito mais grosseiro ali, já desaba o mundo. É mais difícil lidar com meninas mesmo. Se eu vejo meus meninos lá, se eu fico nervoso, eu mando se foder e no final do dia tá tomando uma cerveja comigo. Se é uma menina, ela me bloqueia no WhatsApp e fica uma semana sem falar. Mesmo que da mesma equipe. Não é modo de falar, não. Elas bloqueiam mesmo. Elas ficam nervosas, viram a cara e depois passam, mas demoram. Sim. Ô Cris, você falou um negócio que eu lembrei aqui que o Rafa falou também, né? Você falou... Esse negócio mesmo da grana e o reconhecimento ser uma consequência, né? Hoje em dia, como o Rafa disse, né? Os cabeleireiros, eles tentam fazer o caminho inverso, né? Que dá bom, às vezes, no começo, só que depois ele começa a desandar. Que é primeiro você querer o reconhecimento, né? Primeiro você querer bombar no Instagram. Primeiro você querer ser famoso, ganhar dinheiro, pra depois você querer ser bom. Sim. E aí, você vai fazer isso acontecer. Talvez você vire uma referência no Instagram, mas a partir do momento que a cliente senta na sua cadeira, é uma vez só que ela senta, né? Sim. E ela vai falar mal pra mais 10. Exatamente. E aí, automaticamente, ao invés de fazer uma construção, faz uma desconstrução de alguma coisa, né, Cris? Sim, sempre acreditei muito nisso também. Qual... Você teve um mentor pra chegar a isso? Qual a importância de ter um mentor? O Rafael, né? O Rafael Bertolucci, ele foi meu mentor. Ainda é. Muitas vezes, quando eu preciso tomar alguma decisão importante, com certeza é ele que eu vou lá perguntar. Rafa, vai acontecer isso e isso. O que você acha? E ele, com todo aquele know-how, toda a experiência dele, ele sempre, né? A própria Cadivel. Quando eu fui convidada pra ser embaixadora, eu fui perguntar pra ele. Rafa, o que você acha? Não, vai, eu fui, foi legal. Então, o Rafael, eu devo muito a ele. Você acha que, sem ter alguém assim, você chegaria no mesmo lugar? Ai, olha, eu acredito que é mais difícil. Eu acredito que pode chegar, mas é mais difícil. Não sem ele, mas sem outras pessoas pra te dar um apoio, te dar uma coisa. Sim. Eu acho que você sempre tem alguém pra… Mas você chegaria lá sem ninguém? Olha, eu acho mais difícil, de verdade. Eu acho mais difícil, porque quando você tem alguém ali pra te apoiar, pra… Eu acho que é mais difícil quando você não tem. Eu acho que nem chegaria, pra falar real, assim, é a minha opinião. Sim. Eu acho que nem chegaria, porque aquela coisa que o conhecimento tá disperso pela sociedade, você vai ter um conhecimento que você não tem com uma pessoa, um que você não tem com outra, um que você não tem com outra, né? Eu também tive um mentor, não era cabeleireiro, era de outra área, era mais de carreira, enfim, mas me ensinou a cuidar do negócio. Mas você aí teve o Rafa e eu queria… Eu te perguntei, né, no começo, antes da gente começar o podcast, você já tinha trabalhado com ele, né? Você já trabalhou com o Rafa? Não. Com o Rafa Bertolucci, não. Olha que curioso isso, né? A Cris nunca trabalhou com o Rafa e ela teve ele como mentora. Ele ajudou a transformação da carreira. Mesmo que de longe, né? Isso é uma oportunidade que todos vocês têm. Que era muito mais difícil antes, quando não tinha essa questão do digital. O próprio podcast Cabeleireiro Chique acaba sendo um mentor pra vocês. Vocês têm inúmeros mentores, né? Que já conquistaram coisas que talvez vocês almejam, né? Como o que a Cris conquistou, o que o Romeu Felipe, que estava semana passada aqui, conquistou. Cada um tem uma coisa a mais pra vocês. Eu tô aqui também junto. Então, né? A audiência tem essa oportunidade de ter todo esse know-how aqui mastigado e ofertado ali, né? Oferecido aqui. Então, cara, eu bem acredito nisso. Sem dúvidas, não tem como você chegar sem ter um mentor ali. Sem ter um guia pra te levar, né? Sim, com certeza. O Rafa, ele me ajudou muito, assim. E eu passei um tempo que eu ia fazer o cabelo lá com ele, lá em Rio Preto. Eu ia fazer o cabelo com ele. E lá eu via muito o jeito que ele conduzia a equipe, que ele organizava a agenda. Então, eu fui trazendo algumas coisas que ele fazia lá pra mim. Entendeu? Aí eu comecei a trabalhar de preto, que eu achava que ficava mais organizado. E eu lembro de um dia que ele tava vendo meus stories. Eu tinha contratado uma free e ela tava de calça jeans e um tênis amarelo. Aí ele falou, amiga, essa menina tá destoando do resto da equipe, né? Não pode. Então, assim, era ali o meu, realmente, a minha formação de base. Eu fui construindo a minha base, aquele alicerce, pra hoje, né? Ter uma estrutura mais firme. Que por mais que... Eu acho que tudo só me conspirou, só me ajudou, principalmente pra ser a mulher que eu sou hoje. E você tá na educação também, Cris? Você tem classe, dá curso, gosta disso? Olha, não sou muito fã disso. Mas o próprio Rafael falou, amiga, vai ter uma hora que... Não vai ter pra onde você fugir. E você vai ter que compartilhar a sua história, o seu conhecimento com mais alguém, pra poder transformar mais vidas, né? Então, hoje, eu tô nessa... Tentando entrar, né? Tem muita gente que pede curso comigo, mas muita mesmo. Você abre meu Instagram, por dia deve ter mais dez mensagens. Cris, quero curso, faz estágio? Tem curso online? E eu não tenho, não faço estágio, não tenho curso online. Então... Seu negócio é fazer as mulheres felizes na cadeira, né? Exatamente. Você... Da onde você tira a inspiração, Cris? Você falou que você tem coleções, né? De castanho iluminado. Mais contraste, menos contraste, mais quente, mais frio. De onde que você tira? A gente tava junto num congresso na Itália. E agora, lá, por exemplo, foi um lugar que te inspirou? Muito, né, Gi? Olha eu falando com ela. Na verdade, eu tava olhando... Você já tá colocando em prática? Eu tava olhando as fotos da Itália. E ontem, na hora que eu tava indo pra o aeroporto, eu tava vendo os prédios, assim, sabe? E era tom, tom, sobretom. Tinha um mais marrom, tinha outro mais caramelo, tinha outro mais bege. Eu falei, caramba, isso aqui dá uma nova coleção, né? E é engraçado que os insights vêm. Como o da minha coleção, né? Lá em Alagoas. Eu imaginei as falésias, né? Que são aqueles tons mais alaranjados, mais terrosos. E eu falei, gente, criar nuances com essa... Pra dar esse tom vai ficar lindo. E ficou, de verdade. E agora, indo pra Itália, eu falei... Gente, aqui em Roma é tudo tom, sobretom. Esses tons mais neutros, mais bege, mais... Eu falei, gente, então assim... Às vezes, do nada, assim... Vem, sabe? Vem aquele insight e eu ponho em prática. E as clientes, elas perguntam... Elas gostam de fazer você contar essa história pra elas? Ah, sim. Sempre. Na verdade, quando você viaja... Ou quando você mostra algo diferente ali... Elas vibram muito, né? Vibram muito com as conquistas... Com uma cor nova... Ah, eu quero essa cor. Nossa, que cor é essa? Então, assim... Elas estão... É muito legal essa... Essa... Era digital por isso, né? Te aproxima de uma forma... E isso facilita. Facilita bastante. Mas elas sempre perguntam... Cris, de onde você tira as inspirações? Eu tava até falando que outro dia eu fui no parque... E as folhas secas ali me inspiram a criar cores. É muito... É engraçado isso, né? Que a inspiração, ela tá na frente... E você imagina... Mas eu sempre falo, Gabriel... É conhecimento. Se você mistura do isso com isso... Pode dar aquela cor daquela folha seca, sabe? Aham. Então... Você... Se a gente olhar toda a sua carreira, Cris... O que você olha, assim... Que você tem mais orgulho... Do que você fez? Olha... Por mais difícil que seja... É a minha equipe. Eu olho as minhas meninas trabalhando... Eu tenho muito orgulho... Sabe? De ter um time de mulheres... Tudo bonitinho... Dá gosto de ver elas trabalhando. Né? Elas têm... Tem umas que têm até o meu... Sabe? O meu jeito, assim... Aham. Mas... De acolher a cliente... De arrumar a toalha se tá tortas... De cuidar... Elas vão ficando parecidas, né? Vão ficando parecidas... E eu tenho muito essa coisa de cuidar da cliente... O tempo todo... Então... Quando eu vejo num sábado mesmo... Né? Que a gente atende... Dezoito... Vinte pessoas... Todas trabalhando ali... Eu... Tenho muito orgulho disso... Eu tenho... Eu olho... Eu falo... Valeu a pena... E... A gente falou uma coisa bem legal agora... Agora se fosse... Pra você falar uma coisa que você... Nunca falou assim... Abertamente... Assim... Não sabe? Um tema mais polêmico... Assim... Que você nunca falou? Tenho sim... É... Eu já perguntei pra você falar assim... Não... Que eu vou falar... Coisa que eu nunca falei... Assim... Que eu nunca tive... Coragem de falar... Hoje eu sei que você voltou inspirada da Itália... Voltou com coragem... O cabeleireiro chique me inspirou... Então vamos... Ó... Gabriel... Tem um assunto que eu nunca toquei... Que... Que eu acho que vale a pena compartilhar aqui... Né... Até pra... Pras pessoas perceberem que... Que... O foco... Realmente me trouxe até aqui... É... Por longos anos da minha vida... Eu tive alguns relacionamentos... Né... E aí veio a questão... Aí você se decepciona... Aí você... Sabe... Fica... Fica magoada... Falei... Quer saber... Eu vou focar no meu trabalho e só... Eu não quero mais saber de relacionamento... E eu... De verdade... Falei... Não quero mais... Não quero... Eu vou viver a vida assim... E aí eu lembro que um amigo meu... Ele foi todo delicado na forma de falar... Ele falou assim... Amiga... Se você não arrumar alguém... Isso deveria ter uns... Trinta e seis... Trinta e sete anos... Vai ficar cada vez mais difícil... De você arrumar alguém... Aí... E aquilo ali... Nem me incomodou... Porque eu já era uma mulher bem resolvida... Muito... É... Eu não era uma mulher... Carente... Ou... Não... Eu era bem resolvida... Eu vivia de bem com a vida... Mesmo sem ter... Um alguém... Mesmo já no auge dos meus trinta e tantos anos... E aí... Quando foi o ano passado... Eu conheci o Felipe... Conheci o Felipe... E cara... De verdade... Tudo aquilo que eu achava que era impossível de encontrar em alguém... Eu encontrei nele... É um assunto que eu estou abordando pela primeira vez... Sobre o meu relacionamento... Porque é um assunto que engaja bastante... A mulherada curte muito as nossas fotos... Os nossos vídeos... Né... E aí... É... Conheci ele... É um cara super inteligente... Parceiro... Que tem uma admiração profunda... Que é fã da minha história... Então... Esse é o assunto assim... Esse tipo de... Vamos dizer assim... Preconceito... Né... É... Esse julgamento... Né... Em relação à idade... Para encontrar o parceiro... Você já percebeu isso em relação ao trabalho também na carreira? Ah... Com certeza... Gabriel... Tem coisas que... Que marcam muito... Né... E eu acho que a coisa que mais marcou... Que mais me dói assim... Quando eu falo... É... Na época principalmente... Né... Eu não... Não tinha... A força que eu tenho hoje... E aquilo me abalou muito... É... O gestor do salão... Falou para a recepcionista... Porque você sabe né... Que tudo ali é uma fofoquinha... E tudo chega aos seus ouvidos... Ela chegou em mim e falou... Cris... Eu não quero te contar uma coisa... Chorando... 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 Mas eu não acho justo... É... Ter falado isso de você... E por isso que eu vou te contar... Ó... O... O dono do salão falou... Que você... Já era velha... Né... Para o sistema... Né... Para o projeto dele... E que não... Não valia a pena investir em você... Porque você era um fracasso na rede social... E você... Já era muito velha... Ah... Gabriel... Fiquei muito magoada... Aí eu vejo... Né... Agora... Recentemente... A polêmica... Eu... Na época tinha o quê? Tinha... Na época... Eu acho que eu deveria ter uns... 33... 34 anos... Não era... Hoje eu tenho 40... E eu tenho orgulho de falar que eu sou uma mulher de 40 anos... E ainda depois dessa idade... Você começou a aprender a mexer nas redes sociais... Aí isso... E assim... Nunca foi... Ah... Agora ele vai ver que eu... Não... Fui fazendo... Né... Na época... O Bruno... A Regina... E o Rafa... Eles me inspiraram bastante... Me inspiraram bastante... Isso aí é... Como a Pris falou lá no outro episódio... Inteligência... Né... Inteligência... Você vê um negócio aqui... Uma crítica... Ao invés de você ficar muito abalada com isso... Ao invés não... Né... Apesar de ficar muito abalada com isso... Vai fazer... Um jeito... De... Dar a volta... Né... Usar isso como um feedback construtivo... Né... Apesar de não ter sido um feedback construtivo... Né... Mas você transforma isso... Em um... E... 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 E dá seu jeito... Né... A outra opção mais fácil que seria... Era pegar uma... Arrumar mais uma pessoa e começar a reclamar junto... Nossa... É... Olha que... 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 Machista... Que... Etarista... Né... E olha que pessoa isso... E a outra pessoa te ajudaria a apontar... Te ajudaria a ofender... E ficaria por isso mesmo... Né... Mas ao invés de fazer isso... Foi pelo mais difícil... E usou isso pra virar uma força a seu favor, né... É... Eu ia fazendo... Olhava com os meninos... Né... O Bruno era muito bom... É... E como você disse, né... Um ponto que tá em alta... Teve o caso da menina da faculdade lá, né... É... Que tá fazendo faculdade... Que tem 40 anos... E as meninas estavam lá... Fazendo piada... Fazendo piadinha, né... Então assim... Aí eu olho... Há quantos anos atrás... Há uns... Oito anos atrás... Você tava na situação... Eu tava vivendo essa situação... E eu fiquei muito... Muito abalada naquela época, né... Mas... E é uma coisa que marcou bastante... Olha como marca... Né... Marcou bastante, assim... Foi um assunto que me magoou muito... E aí eu lembro... Eu lembro que eu cheguei nele... E olha... Gente... De verdade... Eu falo isso sem nenhum... Sem nenhum problema... Porque... Na... Eu sempre falo pra ele... Né... Eu falo pra ele... Eu falo... Olha... E sou muito grata... Né... Ao seu Akira... Pronto... Falei... Saiu, né... Saiu... Eu sou muito grata ao seu Akira... A oportunidade que ele me deu... Mas ele me magoou muito... Me magoou muito... E eu falo isso pra ele... Porém... Eu sou grata... Eu acho que... Né... Me fortaleceu... Eu tinha que passar... Enfim... E aí... O que é mais difícil... Sempre dá um melhor resultado... Né, Cris... Com certeza... É muito mais difícil... Você ficar grata por isso... Mas se você não ficasse... Ia ficar triste... Ele não ia te levar pra lugar nenhum... Só ia te levar pra um lugar... E eu continuo lá... Gabriel... Eu continuo lá... Mesmo depois de tudo... De tanta coisa... Que às vezes você pode pensar... Nossa... Hipocrisia, né... A pessoa passar por isso... E ficar grata... Não, não é... É... Não, não é... É inteligência... É... É inteligência e evolução, né... É... Exatamente... É evolução... É... Né... Então assim... Passei por isso tudo... Não fiquei... Não fiz drama... Nem nada... Doeu bastante... Mas eu superei... Mas eu superei... E bola pra frente... É... Eu sei como é... Como é... Eu tive... Uma namorada que uma vez falou assim... Nossa... Você... Ainda bem que você tira foto bem... Porque seus cabelos... São horrorosos... Eu fiquei... Eu lembro que marcou também... Eu fiquei também mal... Eu até pensei... Eu falei... Ah... Não tem... Nem faz sentido eu fazer cabelo realmente... Eu faço fotos boas... Não sou isso... Ou talvez eu tenho que ficar... Ela falou da cor... Eu tenho que ficar só cortando... Depois eu fui vendo que não... Eu conseguia fazer... Fazer tão bem... E você vai... E isso te põe pra cima... Te põe pra cima não, né... Faz você... Isso não te coloca pra cima... Mas isso faz você ir pra cima, né... É... Olha... Hoje foi um episódio de exposições aqui... É... Foi... Ah... E... E eu sempre falo, né... Eu lembro... Assim... Das poucas vezes que eu dei cursos... E eu dei... Cursos grandes... Né... Eu nunca ministrei um curso pra... Dez pessoas... É sempre muita gente... O último que eu dei foi em BH... Sem pessoas... E eu... Eu faço questão de compartilhar esses pontos... Que me marcaram... Eu acho que isso... Aí você vê a mulherada chorando... Principalmente as mulheres... Elas choram... Porque muita gente se identifica ali... Né... Se identifica com alguma situação... É... Então assim... Eu aprendi até... Com isso... A... A... Não falar com a equipe... Não fazer desse jeito... Eu acho que tudo... Foi um aprendizado... Sabe... Tudo... Eu aprendi muito... Assim... Como não ser... Ele é assim... Não quero ser... Né... E assim... A gente continua lá... Eu tenho muito respeito... Eu falo isso... Mas assim... Eu falo pra ele... Falo pra ele... Né... E... Enfim... É... Bom... É... A gente passou... Pelos temas que... Eu me propus aqui... Eu acho que a gente dá pra dar mais uma... Coisinha... Mas antes... Eu queria só falar o meu... Ponto relevante... O meu ponto de orgulho... Vamos dizer que você foi... Eu perguntei o seu... O seu ponto de maior orgulho da carreira... E... Eu acho que a gente sempre... Talvez as últimas coisas que vem... Vão orgulhando mais... E depois a gente dá mais um passo... E vem mais uma coisa que orgulha de novo... Depois o outro... Mais uma coisa que orgulha... De novo... E hoje... A gente acabou de voltar dessa viagem incrível... Hoje é dia 21 de março... A gente tá gravando agora... Ele vai sair na próxima segunda... Então quando você... Tiver vendo isso... Já vai ter acontecido outras coisas... Mas hoje eu cheguei... Fui fazer a reunião... Pra... Com o meu... Com o pessoal do evento... Né... Que se você já acompanha o programa aqui... Você sabe do Corta Bonito... Se você não sabe... Vou te falar rapidinho aqui... Eu tenho uma classe de corte... Né... De educação... Sobre corte de cabelo... Que eu verticalizo no tema de corte... Aprofundo bastante... Só no tema de corte... Que é uma das minhas especialidades... E dessa vez eu tô fazendo um evento... Grande... Geralmente a minha turma é pra 30 pessoas... Num ticket de 2.500 reais... Dessa vez eu aumentei pra 200 pessoas... E diminuir o ticket... Porque eu decidi trazer um artista internacional... Tô trazendo o Sal Salcedo... Que é o cabeleireiro de celebridade de Los Angeles... E eu baixei o preço... No intuito de dar acesso a muito mais pessoas... Né... Com educação internacional... Decidi baixar o ticket... Pra poder... Receber muito mais pessoas... Tentei chegar em mil reais... Mas a conta não fechou... Enfim... Consegui chegar em 1.500... E eu tava fazendo uma reunião do evento hoje... E cara... Tô ficando muito orgulhoso... Eu fazia... Fazendo lá... Conversando... E dando comichões no estômago... Porque ela é frio... Tá ficando lindo demais... Vai ser uma experiência... Sem dúvidas... Memorável... Eu tô... Eu fico até arrepiado de você falando... Muito legal... Igual você quando viu o seu vídeo lá... E começou a chorar... Sim... Eu tô imaginando esse evento... Sim... Cuidando com muito carinho... E... Hoje... Que nem eu tava falando da data... Hoje é dia 21 de março... A gente tem menos de 20% dos tickets... Ainda só... Pra vender... Já foram quase todos... Tem menos de 20%... Talvez na segunda que você assistir aqui... Já não tem mais... Enfim... Mas se tiver... Vai ter um link na bio... Ou um link no meu Instagram... E você... Corre pra se inscrever... Porque... Provavelmente vai ter menos do que 20% ainda... Já tem menos... Menos do que o menos... Enfim... Voltando aqui... Passei... Pelos temas que... Eu me propus... Você tem mais algum recado... Que você quer dar pra audiência... Cris? Ah... Principalmente pra... Pra mulherada... Né... Eu acho que... Buscar conhecimento... Conhecimento liberto... Olha aí uma oportunidade... De participar do Corta Bonito... Quem vai tá lá... Cris Ferreira... Vai tá lá... Por sinal, né... Sim... Vai ter mesmo pessoal da sua equipe lá também, né... Sim... Sim... Vai ter gente lá do salão... Então assim... O conhecimento me libertou... Né... E me fez... Criar uma técnica de sucesso... E... O recado que eu quero deixar... Principalmente pra mulherada... É força... E foco... E persistência... Que isso... Vai levar vocês... No lugar... Que me levou... Né... É... Porque tá na Itália... Tá... Né... Com aquela foto gigante lá... Pra aqueles cabeleireiros... Todos... Internacionais... É o auge... Pra mim é o auge... Foi o auge... É... É legal essa... A gente tava num grupo de... De cabeleireiros... Não só cabeleireiros... De gestores de grandes salões também, né... E esse... E esse network que acontece... Ele é muito valoroso, né... Tem muito valor essa troca que a gente tá... A gente ficou muito mais próximo, né... Sim... Nessa viagem... Tomando vinho todos os dias juntos, né... Eu, você, o Vincenzo... O Évinho... Conversando e... Cada um evoluiu um pouquinho ali, né... Com informações da Cris... Com do Vincenzo... Com do Évinho... Com dos gestores lá... Gestores do meu salão... Sim... Salão dela... Então esse evento que eu tô fazendo... No Corta Bonito... Também é pensado nisso... Eu trago... Eu recebo cabeleireiros de todo o país... Na verdade tem cabeleireiros de fora do país também... Inclusive é a atração que vai se apresentar lá comigo... Mas... A ideia é... Tá todo mundo perto... E todo mundo trocando... Você vai conhecer culturas... De outros estados... Que trabalham de formas completamente diferentes... Como a Cris falou que veio de Alagoas e foi de São Paulo... Era uma experiência completamente diferente... Você leva um pouquinho de cada estado pro seu salão... E você vai... É... Melhorando a experiência do seu cliente... Isso vai justificando você cobrar um preço mais alto... Isso vai te... Estruturando como um ser humano mais culto... Né... Vamos se dizer... Ô Gabriel... E na verdade... É bem importante falar isso... Olhando aqui... É... Num curso... Num curso desse... Você pode mudar a sua vida... Né... Como eu mudei no curso do Rafa... Foi uma transformação de vida... Ali foi o ponto... Que virou a chave... Né... Eu era... Nossa... Aquela... Sem nenhuma expectativa de nada... De repente eu fui em um curso... Que transformou... Então assim... Você participar de um curso... Desse tamanho... Eu vejo como uma... Possibilidade de transformação de vida mesmo... E você adotou o Rafa como seu mentor... Né... Não precisa às vezes o mentor te adotar... Você adota... Sim... E aí depois acontece a troca... Né... Exatamente... Você... Mesmo de longe... Você conseguiu... Se desenvolvendo... Acompanhando o trabalho dele na rede social... Né... Pelo Instagram... Pelos stories ali... Comentando... Sim... Com certeza... Esse conteúdo que tem... Gratuito ali... Né... Exatamente... O dia a dia ali... Então... É... Eu acho que... Tem tantos profissionais incríveis... E você pode pegar o melhor... De cada um... Ali... Sabe... E você aprender... Não querer ser melhor... Mostrar... Quero mostrar pro Gabriel... Que eu vou cortar mais bonito que ele... Mas... Tão bonito quanto ele... Né... É... Tem que tentar ser melhor do que você mesmo... Exatamente... Exatamente... Bom... Cris... Tá entregue... Muito obrigado... Obrigado pela presença... Obrigado pela visita... Obrigado pelos... Eu que agradeço, Gabriel... Pelas informações nunca ditas... Ai meu Deus... Até pelas lágrimas... Sim... Gabriel... Muito obrigada... Né... Eu acho que... Realmente... Hoje... É um sonho... É um sonho... Participar do podcast... Do... Cabeleireiro Chique... É um sonho... Muito obrigada... Tô muito feliz... Adorei... Compartilhar... Ainda tem muita coisa... Assim... Que ficou... Né... É... Da minha história... Mas... Em outra oportunidade... A gente vem de novo... Bom... Beijo pra vocês... Amo vocês... Um beijo...